O que é assim, é, levanta a voz da voz Ele come, vem, vem, vem Ele come, 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 vem Ele come, vem Ele come, vem Aleluia, tem um abraço caloroso, né? Aleluia Ia, amacaram,mmm E calaba Ave calaba séria Aleluia Os velhos, e os idosos Aleluia Serão cheios, cheios Cheios, cheios Cheios, queios Cheios do Espírito Santo Cheio da Maria vai procurar na Maria, vai ser o cheiro, 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 polícia, vai, 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 vai na Maria, vai, vai na Maria, em nome de Jesus. Amém. Amém.